Música Muito boa noite senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do nosso Pense Nisso aqui na FIC TV, a sua TV regional. Falando para mais de 40 cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte, região da Serra da Mantiqueira e também Altos Tietê. Muito obrigado para você que nos acompanha diariamente, estamos entrando no nosso terceiro ano de Pense Nisso e sempre com assuntos interessantes e convidados muito especiais. E hoje não será diferente. Nós temos um convidado que vamos apresentá-lo para o nosso público, para o nosso Vale, para toda a nossa região. Ele que é um empresário, um empresário de sucesso e também tornando-se aí uma grande liderança política, ele vai falar sobre isso no programa de hoje. Hoje nós agradecemos por ter nos recebido aqui no seu escritório o entrevistado de hoje, Otávio Oscar Facuri. É o nosso entrevistado aqui. Muito obrigado por nos receber e é uma satisfação, uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Você falou liderança política. Eu não me considero isso, não me considero um cidadão, empresário, que cansou de reclamar. Cansei de reclamar. Muita gente reclama, né? Que as coisas não funcionam no Brasil, disso, daquilo. Eu também sempre fui mais um que sempre reclamou, até o dia que eu cansei. E hoje eu me sinto assim numa transição. Não vou deixar de ser o que eu sou, não vou deixar de ser empresário, mas eu comecei fazendo um pouco de ativismo, digamos assim. Procurar ajudar certos grupos que carregam as bandeiras com as quais a gente concorda. E daí, para participar de partido, é uma coisa recente. E para ser uma liderança política, falta pouco, porque esse homem não é nada mais, nada menos do que o presidente do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, uma das siglas mais importantes desse país. Tem em São Paulo, né? No Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. E no Estado de São Paulo nós temos aí mais de 500 municípios. 648, se não me engano. Então, tem que ser uma grande liderança para comandar tudo isso. Ele vai contar aqui no nosso programa de hoje. Mas, começando, Otávio, fala um pouco da sua infância. O senhor é natural de onde? Sou natural de São Paulo, mas eu sou neto de imigrantes libanês. Neto e bisneto. E o Vale do Paraíba tem uma grande colônia libanesa também, né? É, como o Estado de São Paulo. Tem, assim, você vê várias cidades do interior também. Eu tenho tios, tios avós, irmãos do meu avô, que estão espalhados pelo Estado de São Paulo. Amparo, Araraquara, várias cidades, né? Onde foram os meus tios avós. Então, a família Facuri veio na década de 30 e se espalharam pelo interior de São Paulo. Meu avô veio para São Paulo e depois passou dois anos na Bolívia. Morou em Mato Grosso do Sul, em Aquidauana, depois foi para Bolívia, Santa Cruz. E depois voltou para o Brasil, preferiu ficar no Brasil e voltou para São Paulo. E a sua infância foi vivida aqui na capital? Tudo aqui em São Paulo. Eu passei uma boa parte da minha infância, quase toda a minha infância, na cidade de São Paulo. No final da minha adolescência, que eu fiz um ou dois anos de intercâmbio fora e voltei para estudar no Brasil. E essa adolescência foi boa aqui em São Paulo? Foi. São Paulo era a época que você conseguia andar em São Paulo, de norte a sul da cidade, em menos de 40 minutos. Você descia ali do Tietê até Interlagos em meia hora, 40 minutos. Eu estudava em Interlagos, na minha escola. Eu levava meia hora. Hoje, se eu sair daqui para Interlagos, eu não chego em menos de uma hora. E qual era o sonho de menino, Otávio? Olha, cada hora era um. Eu lembro que, a certa idade, eu queria ser piloto de foguete. Depois, eu queria ser engenheiro. Depois, eu passei a... E no final, eu fui terminar gostando de finanças e comércio. Comércio e depois finanças. É um dos poucos... Que é genético, né? É um dos poucos que não queria ser jogador de futebol. Não, eu não cheguei a passar. Não, eu vou até dizer, eu me lembro de uma certa idade que eu queria ser piloto de carro, de carro, de corrida. Meu pai cortou essa rápido. Eu tinha um colega na escola, que a família dele era uma família de pilotos, de atletas, de automobilismo. E ele foi jantar em casa para me convidar para dirigir o carro dele. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas... Meu pai falou para ele assim... Não, cara, a sua família se investiu tanto nisso e... Apesar de serem campeões, financeiramente isso foi ruim para eles. Então, eu não quero... Meu filho está proibido e deu um banho de água fria em mim, no meu amigo, e aí eu tive que cancelar essa ideia. E a adolescência, como é que foi? A adolescência foi uma escola americana. Eu estudei a vida inteira numa escola bilingue aqui no Brasil. Escola fundada por americanos missionários, batistas. Então, aquilo que você não recebia de valores em casa, você recebia na escola. É uma escola pequena, que a proximidade dos pais com os professores era muito grande. Então, era uma afinidade de valores. Então, era uma escola que não ensinava... Quem punha o filho naquela escola concordava com os valores que eram ali ensinados. Então, tudo que o professor queria ensinar, o pai concordava. Então, não tinha como você correr... Ah, o professor falou uma coisa, deixa eu correr lá para a minha família para reclamar. Não, eram pais e mestres concordando com a mesma forma de ensinar, com a mesma disciplina. Hoje isso não existe, né? Hoje você tem escolas ensinando para as crianças, provavelmente muitas delas aprendem o contrário do que os pais gostariam. Tanto você tem essa discussão toda em cima de ideologia de gênero, em cima de banheiro trans nas escolas. Aposto que a maioria dos pais não ia concordar com isso, mas as escolas... É uma pauta que está lá, imposta por alguns governos passados. Isso eu não tive. Então, a minha infância é muito leve nesse sentido. Quando eu saí da escola é que começou essa mudança toda de cultural, de politicamente correto, não sei o que. E quando eu fui encarar isso, já era universitário. Bom, aí o senhor deixou o carro, desceu do carro de Fórmula 1, deixou de ser piloto e fez opção para as finanças, é isso? É, eu tinha... Na época eu estava na escola e minha família... Meu pai falou, pô, te pus na escola americana, eu queria muito que você estudasse fora, né? Vai estudar engenharia, vai estudar... Mesmo finanças... Então, no último ano de escola ele fez um roadshow comigo para a gente conhecer as universidades americanas. Então eu conheci todas. Eu fui lá naquelas palestras que eles dão no intervalo, no verão, que é o intervalo das aulas, para futuros pretendentes, para quem quer fazer a candidatura, a application, né, para a faculdade. Então eu fui nos eventos de candidatura para Harvard, Princeton, Yale, MIT, Boston University, Johns Hopkins, até na Costa Oeste, lá em Palo Alto, lá onde tem Stanford. Eu fui conhecer, pegar as informações, fazer alguns applications. Mas no final, eu, a despeito de ter conseguido vaga em algumas, eu queria muito trabalhar. Naquela época eu já queria trabalhar com o comércio e finanças. E eu entendi que, para você ter uma vantagem, você tinha que trabalhar. Não era só ir para a faculdade, você tinha que sentar numa mesa, trabalhar, fazer estágio. Aí você tinha quantos anos? Tinha 18. 18 anos. E eu fiz a conta. Se eu for para os Estados Unidos, eu vou ficar quatro anos estudando sem trabalhar. E aí eu vou voltar para o Brasil para trabalhar quando que o cara que estudou aqui, ele já trabalha no segundo ano. Estudo aqui na faculdade, você já vai para o estágio no segundo ano. E eu não queria perder isso. Meus amigos todos falavam do estágio, do estágio. Falei, então eu vou ficar no Brasil. Estudei a Getúlio Vargas, administração de empresas. E no segundo ano de faculdade já fui fazer estágio no Chase Manhattan. E no segundo ou terceiro. E fiquei dois anos no Chase Manhattan estagiando por todas as áreas do banco de investimento, com ênfase na área de campo e tesouraria. E foi dali que começou a minha carreira. O senhor ficou muitos anos lá nos Estados Unidos, né? Fiquei depois seis anos nos Estados Unidos. Trabalhou nos maiores bancos do mundo. Exatamente. Aqui no Brasil mesmo, depois de formado, fui trabalhar no Citibank, na área de tesouraria. Naquela época o Brasil era muito foco dos estrangeiros, porque o Brasil estava em trânsito de uma moeda controlada para uma moeda flutuante. E todo mundo queria navegar o Brasil e navegar essa mudança. Então teve situações de crises, né? Então eu peguei na minha carreira todas as crises financeiras que aconteceram naqueles 15, 20 anos. Na de 2008 nos Estados Unidos você estava lá. Eu peguei a de 93, efeito tequila, como estagiário, 94. Depois a mudança cambial brasileira, 95. Depois a crise da Tailândia e dos tigres asiáticos, Coreia, em 1997. Depois em 98 teve a crise da dívida russa. Todo esse período eu operava mercado financeiro e câmbio. Em 99 teve a desvalorização do real, aquela crise que a gente, a mini-crise, né? 2000, 2001 foi o curralito, explodiu na Argentina, quer dizer, a moeda, a paridade dólar para o dólar peso na Argentina se rompeu. E deu uma crise lá também, uma moratória, né? O país quebrou. Em 2002 teve todo o estresse com a eleição do Lula, que o nosso câmbio subiu 50% em questão de meses. A dívida brasileira operou a níveis de quase que moratória, né? Uma dívida que vale 100 chegou a operar 40 de valor de face. E depois teve a eleição do Lula e a não ruptura, né? Que foi uma aposta que a gente fez na época também. E depois disso eu peguei a crise da bolha de tecnologia americana do ano 2000, do estouro da bolha da Nasdaq, que foi 80% de queda. E depois a bolha imobiliária que deu origem à crise em 2008. Todas essas crises eu estava no mercado financeiro. Então, gestão de crise é uma coisa que eu aprendi na prática. E como é que é colocar a cabeça no travesseiro com tantas crises que o senhor está participando ali e tentando resolvê-las? Agora a gente está olhando para as crises aqui nossas, né? E o Brasil é uma eterna crise, né? Quando você sai de uma, você entra em outra. E a gente saiu de crise econômica financeira em 2002, depois em 2008 evitamos o mal maior, né? Porque aqui o governo empurrou com a barriga, injetou muito dinheiro, na época o governo Lula. Criou um problema para 2015, né? Que foi a 14-15, que foi a nossa mini recessão brasileira, que não foi global, mas foi brasileira. Brasil, naquele segundo, primeiro ano do segundo mandato da Dilma, entramos em recessão braba. E eu sei que aqui na Faria Lima metade dos imóveis ficou desalugado, uma coisa assim. Eu sei porque o meu ramo é imobiliário. E é depois disso, agora com a pandemia, outra crise, e essa de perspectiva global. Então, toda a minha carreira foi, envolveu lidar com isso. E quando você lida com crise, você é muito imediatista, né? Você quer resolução rápida, você quer alavancagem baixa, você quer ficar em segurança. Nem sempre isso é possível, né? E depois, na política, você não consegue fazer as coisas como em finanças. Porque em finanças você meio que calcula, você consegue tomar uma decisão racional. Em política, não. Em política, você... São pessoas. Você está lidando com pessoas. Mesmo economia. Economia não é uma ciência... Finanças é uma ciência exata, racional. Economia, não. Economia é uma ciência humana, apesar de muita gente fazer conta, né? Economia é uma ciência humana que é a estudo da propensão das pessoas a gastar versus poupar. A consumir versus investir. Então, a propensão humana de alferir renda ou gastar. Tudo isso depende da decisão do homem. Então, eu passei a olhar a economia, depois que eu comecei a me envolver com ativismo político, eu passei a olhar a economia como ela tem que ser olhada. Uma ciência humana. Não adianta você, o governo, vai lá e botar o que ele quiser. Põe dinheiro na economia. Mas se o povo não estiver convencido de que vale a pena pegar esse dinheiro e investir, ele vai pegar o dinheiro e botar no colchão. E não resolveu nada, injetar o dinheiro. Ou vai pegar esse dinheiro, estocar a comida e sentar em cima, porque está com medo da próxima crise. E não resolve nada. Entendeu? Então, tudo isso faz parte do lidar com crise. Bom, nós estamos conhecendo no programa de hoje essa figura simpática aqui do Otávio Farkuri, que é um homem de finanças e também agora é o presidente do PTB Estadual. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos conversando com o entrevistado de hoje, Otávio Farkuri, aqui na Fink TV. Muito bem, voltamos ao segundo bloco aqui do nosso Pense Nisso na Fink TV. Hoje, entrevistando o Otávio Farkuri, ele que é um homem de finanças, contou um pouquinho da sua infância, da sua adolescência, aquele sonho de ser piloto que o pai já tirou da cabeça. Foi para os Estados Unidos, acompanhou todas as crises que aconteceram no mundo. Mas, para você que está nos acompanhando aqui na região, no Vale do Paraíba, no Litoral Norte, em Serra da Montiqueira, também no OTT, o senhor também passou por aquela situação em que o Brasil pagou toda a sua dívida externa, não foi? Teve uma situação, quer dizer, você teve uma primeira situação que eu me lembro. O Brasil pagou a sua dívida externa na época em que o presidente Lula sumiu? Ele reduziu a dívida externa, o perfil da dívida externa. Ele não pagou. Nós tínhamos uma dívida externa, teve uma moratória na década de 80, e que foi renegociada através de um plano desenvolvido por um secretário de Tesouro Americano, Nicholas Brady. Chamou o plano Brady. E esse plano garantiu a dívida de vários países latino-americanos que estavam em moratória. O Brasil era um deles. Então, todos os títulos que estavam em moratória brasileira passaram a conter uma garantia, um dispositivo que foi determinado através desse plano do Nicholas Brady, e voltaram a ser negociados. Esses papéis continuaram em circulação? Quando que foram tirados de circulação? Quando é que o governo pagou, comprou de volta e pagou esta dívida que tinha sido fruto de uma moratória antiga? Na época do governo Lula. Por quê? Porque na época do governo Lula você teve... Não é porque o Lula é bom, não, tá? Vou deixar claro isso aqui. Não é porque o Lula fez nada de especial. O Lula navegou, surfou uma onda de commodities, né? Uma onda mundial de alta de commodities, que começou ali no começo dos anos 2000, onde simplesmente o Brasil, os ativos que o Brasil estava sentado, né? Agrícolas e minerais, subiu de valor. Principalmente o minério de ferro. Minério de ferro foi de 30 dólares, ou 20 ou 30 dólares, para 180. Durante essa década de 2000 e 2010, né? Então, simplesmente, o produto que você extrai, o quinto aplicou de valor, o sexto aplicou de valor, e você começou a ter um mega saldo comercial de dólar, saldo positivo da balança comercial, e você começa a ter uma sobra de dólar nas contas externas. Então, o governo tinha esse dinheiro, que não foi por merecimento dele, foi por uma alta de preço internacional, e começou a pegar esse dinheiro. O que você vai fazer? Você vai deixar esse dinheiro parado em título do Tesouro Americano, rendendo 3%, 4%, você recompra a tua dívida, que a taxa é 10%, 12%. Você recomprando a dívida, você cancela, você em vez de aplicar para ganhar 3%, 4%, você compra de volta uma dívida que te custa 12%. Então, você tem um ganho de 12% versus 4%, ganha um ganho de 8%. Então, o Brasil, com esse saldo, recomprou esta dívida. Mas não deixou de emitir dívida externa, começou a emitir dívida nova, não garantida mais pelo Tesouro, certo? Dívida, sim, pelo Tesouro Americano, uma dívida comum, só garantida pelo governo brasileiro, papéis longos. A dívida externa nós ainda temos, mas ela é com outro perfil, e ela não é mais aquela dívida que teve a moratória. Então, esta afirmação, se você for aplicar ela à dívida, objeto da moratória na década de 80, sim, essa dívida foi paga por completo durante o governo. Bom, nós falamos aqui em dólares, agora eu queria perguntar para o nosso entrevistado Otávio, o que representa na sua vida 20 centavos? Olha, 20 centavos, para mim, representa o maior tiro no pé que a esquerda já deu na última década, ou até nas últimas três décadas. Porque eu me lembro, nas últimas três ou quatro décadas, desde que o PT foi fundado, esses caras vendem a narrativa de que a rua é deles. A rua é deles, a praça pública é deles, a manifestação popular é tudo com eles. E sempre vinham fazendo isso, e vinham convocando manifestações, muitas delas aparelhadas. Aquele pessoal do 20 centavos lá da Sininho, da Black Blocks lá, era uma turma que recebia a ordem do pessoal do PT. Tinha reunião do Gilberto Carvalho com essa turma toda hora. Mas até aí o senhor acompanhava a distância, né? Sim, a gente sabia, todo mundo sabia que toda vez que tinha barulho na rua, era alguém, alguma mortadela, algum pão com mortadela e 50 reais. Naquela época não era nem 50 reais, era 20 reais, né? A gente sabia que tinha isso. E o 20 centavos era mais uma dessa. Vamos fazer aqui mais uma, 20 centavos, vamos reclamar da tarifa do ônibus. Os caras fizeram isso, só que nesse período, existia já uma situação onde iniciou-se uma fase, né? Estava começando a recessão brasileira de 2013, 2014, iniciou-se uma fase que o povo mesmo resolveu. Você teve um crescimento da classe média da década de 90, né? Depois que você estabilizou a economia do Brasil com o plano real, a classe média cresceu. E essa classe média, depois de uma geração inteira crescendo, ela chegou a ter uma expressividade maior. E essa pessoal, é o pessoal que saiu na rua. Não era nem uma classe que tinha classe alta, nem média alta, e nem a classe mais necessitada, era a classe média. E a classe média é aquela classe que, quando aliada com a burguesia, do termo que os marxistas usam, quando aliada com a classe capitalista, com a classe empresarial, promove mudanças. Promove mudanças quando aliada com os donos dos meios de produção, promove mudanças. Então, nesse período, a classe média acordou, já com mais renda, já com outra vida, e foi protestar, né? Porque alguma coisa... Sentiam que alguma coisa não estava bem. Com o governo, com a democracia, né? Não sabiam dizer ainda direito. Mas aí se tomou as ruas, as pessoas não conseguiam explicar por que elas estavam lá. Mas a esquerda sabia muito bem o que estava acontecendo. Porque eles sempre souberam que, para eles conseguirem a revolução deles, o marxismo que eles queriam, o controle exercido por um ideário comunista, você precisa eliminar a classe média. Entendeu? Você precisa... Todo mundo lá embaixo, que todo mundo aí aceita o assistencialismo do governo, aceita ser cordeiro, e aí eles conseguem exercer o domínio deles. Parece que nesse momento o senhor saiu para a rua também. Saí. Primeiro eu estava aqui na faria-línea, eu desci para ver o que era aquilo, porque eu nunca tinha visto uma manifestação daquela. Eu vi um cara, um grupo de pessoas, arrancar uma bandeira vermelha de um cara e rasgar. Aqui não tem bandeira de partido. Só pode bandeira do Brasil. Eu escutei isso na minha frente. Falei, isso aqui eu nunca vi. Isso está interessante. Nunca vi isso. O que está acontecendo? E aí eu lembrei de certas coisas que eu tinha lido durante o meu sabático. Durante o meu sabático, depois que quebrou a Lehman Brothers, e eu estava lá, assisti a quebra, eu tirei um tempo para entender o que tinha acontecido. Queria entender por que o mundo quase quebrou e por que depois de um tempo o governo americano salvou todo mundo. Se eles são tão capitalistas assim, como é que você entra para salvar todo mundo e você socializa o problema? Para mim, aquilo foi o maior pulo que os Estados Unidos já deu a favor do socialismo. Você pegar um sistema todo que apostou com o dinheiro e quebrou, você vai lá e salva todo mundo. Então você socializou um problema e botou a dívida do tesouro americano, a dívida do país, aumentou muito, em troca de cobrir rombo de empresa privada. Nada a ver com capitalismo isso. Então eu fui estudar e eu entendi que o sistema financeiro americano, o sistema financeiro é um sistema baseado em uma moeda que não tem lastro, controlada por um grupo de banqueiros, que são os diretores do Federal Reserve, que são nomeados por banqueiros. O Federal Reserve não é um banco estatal, ele é privado, com mandato estatal para cuidar do recurso da moeda, mas ele é privado e o interesse dele é privado. Através desse estudo, fui tentar descobrir quem mandava no Banco Central, descobri que o Banco Central foi instituído, o Banco Central americano, foi instituído por famílias controladoras de bancos e de recursos financeiros de muitos séculos, digamos assim, aquelas famílias dinásticas europeias que controlavam os grupos financeiros com interesses no Banco Central americano. E aí desse estudo, estudando isso, eu fui descobrir o Olavo de Carvalho, por exemplo, que escrevia sobre isso, e escrevia sobre, que ele escrevia sobre isso, mas de forma lateral. O principal interesse naquela época dele era falar do Foro de São Paulo, falar da aliança dos partidos socialistas para socializar e comunizar a América Latina inteira, que parecia uma conversa de conspiração naquela época, mas hoje a gente vê que não é. Descobriu, as ligações entre eles foram descobertas, descobrimos como é que o Lula tirava dinheiro do BNDES aqui para dar para eles, descobrimos, agora o cara na Espanha denunciou que o Lula facilitava o tráfico de drogas, o Carvajal lá fez uma denúncia que as drogas passavam pelo Brasil porque o Lula deixava. Ela fazia a vista grossa, sabia que passava e deixava passar. Facilitava para eles. Então, tudo que foi levantado pelo Olavo ali falando do Foro de São Paulo é verdade. E não é só porque eles falaram que iam fazer assim. Aconteceu e as pessoas que estão denunciando isso estão contando os detalhes. E a gente viu o Petrolão contar os detalhes de como funcionava esse dinheiro que as empreiteiras recebiam do BNDES para investir, fazer obras nos outros países. E como é que o senhor viu os 20 centavos se politizar? Os 20 centavos foi o que acordou as pessoas. Os 20 centavos... Depois politizou. Depois foi adquirindo uma consciência. As pessoas não sabiam por que estavam lá. Depois elas entenderam que elas tinham que estar lá para derrubar o governo do PT. Porque o governo do PT... Muita gente entendia que o governo do PT fazia parte de um plano para solapar mais ainda a democracia e dominar colocar o Brasil inserido em um conjunto de países num esquema internacional socialista. Um esquema como se fosse uma União Soviética só que das Américas. E com isso gerou mais a descoberta de como a corrupção alimentava esse esquema. Como o roubo de dinheiro da Petrobras e do BNDES alimentava esse esquema. Aí você... Isso irritou mais as pessoas, né? E ao mesmo tempo resgatou um pouco do patriotismo, dos valores que são do brasileiro. O brasileiro é um povo de valor conservador. Quer ele saiba disso ou não, é só sair para o interior do Brasil. A família média brasileira não aceita que tua filha entre no banheiro com um travesti, que eles usam o mesmo banheiro, né? Simplesmente porque biologicamente eles são diferentes. Não aceita que... Não tem nada a ver com a opção sexual da pessoa. Mas na biologia você não pode pôr dois juntos, você sempre se separou. Você vai pôr dois juntos, você vai achar muitas pessoas que não concordam. Você vai ver pessoas que não concordam, por exemplo, com assassinato de fetos. A maioria dos brasileiros não concordam. Que preservam a vida acima de qualquer coisa. Mas a maioria dos brasileiros hoje concordam que você tem que ter direito legal de se defender. Que a polícia não pode defender todo mundo ao mesmo tempo. A polícia era para a segurança pública. Segurança privada, sua, da tua família, ele não tem condição de atender. Não tem como assumir uma obrigação de defender todas as famílias brasileiras. Então, o que é da obrigação? Tem que ser assumida pelo chefe de família. Eu quero defender minha casa, eu preciso de meios para defender minha casa, minha família, minha propriedade. Então, a maioria dos brasileiros entende isso. Isso começou a se materializar em forma de movimento ainda muito incipiente, ainda muito infantil, ainda. O brasileiro não se organizava. Nenhum partido de direita tem direito. A gente está agora tentando, virando o PTB para esse lado, é o único, hein? Então, esse 20 centavos é assim. O nenê que nasceu, hoje ele está engatinhando ainda, não está em pé. Não vai crescer. E aquilo que eu falei para você, a classe média é o caminho para isso se popularizar. E eles, tanto eles sabem, que eles até hoje querem destruir a classe média. Ué, a Marilena Chaui já disse que ela odeia a classe média. Por quê? Porque enquanto a classe média estiver pujante, não tem como você implantar o socialismo. Se você destrói, você implanta muito fácil, porque está todo mundo lá embaixo, e todo mundo é desesperado, porque está quase sem ter o que comer, e você consegue com isso. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, no terceiro bloco, nós vamos falar sobre Deus, família e pátria, que é onde ele é defensor dessa frase muito importante na vida de todos nós, que é Deus, família e pátria. Já, já, aqui no Pense Nisso. Muito bem, nós voltamos ao terceiro bloco do nosso Pense Nisso aqui na Fim TV. Hoje, conversando com essa figura simpática, é o Otávio Facuri, é um homem de finanças, e também hoje presidente do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, contando um pouco de sua história aqui no nosso programa. Estamos prestando serviço para você de toda a nossa região, conhecendo, e marque bem o nome dele, Otávio Facuri. Bom, e o senhor tem uma proximidade muito grande com o presidente Jair Bolsonaro, né? O senhor ajudou na campanha, tem um relacionamento com os seus filhos. Conte um pouco desse trabalho que o senhor fez, e até a nossa compreensão ajudou nessa eleição do presidente Bolsonaro, né? Então, eu vou aproveitar, foi bom que você me trouxe esse tema, porque eu tenho que esclarecer sempre quando alguém me pergunta sobre esse tema. Eu ter apoiado o presidente, eu apoiei mesmo, e me envolvi na campanha, sim, ajudei a campanha, sou colaborador da campanha oficialmente, lá com recursos para o partido, né? Declarados, como todas as colaborações que eu fiz, mas eu não tenho proximidade pessoal com o presidente Bolsonaro. Eu o conheci em 2015, em uma das minhas visitas à Brasília, eu estava com um amigo, o Coronel Gobo, e com outro amigo, o Flávio Beal, que está hoje comigo também no PTB, e nós tivemos um encontro com o Jair Bolsonaro na Câmara, e depois saímos para tomar um suco no rooftop do hotel lá em Brasília, só. E, inclusive, estava presente o deputado Eduardo também. Foi a única vez que eu sentei para bater papo com ele. Depois disso, tive outro encontro, um ou dois encontros com ele dentro da Câmara dos Deputados, e depois uma viagem para Nova York, onde eu ajudei a traduzir uma palestra que ele participou junto com o Olavo de Carvalho e com o Jeff Nyquist, em 2017, na pré-campanha. Mas eu não tenho proximidade, para você ter uma ideia, eu não tenho relação pessoal, eu não tenho telefone pessoal dele. E o Olavo de Carvalho? Eu não faço paulo. O Olavo de Carvalho é um amigo pessoal. Sim, eu conheci em 2015, uma viagem para lá, depois fui de novo em 2017, depois de novo em 2020. E conheci o Olavo, a gente tem contato mais próximo com ele, sim. Mas também não tem nem como você ter frequência diária, porque ele mora fora. Ele teve uns dias no Brasil, estava aí se tratando, está se tratando aqui no Brasil, então consegui visitá-lo algumas vezes, mas também a questão de família dele, você também deixa ele à vontade ali. Mas a única pessoa da família Bolsonaro com quem eu tenho um contato um pouco mais próximo, por função, por obra, e função de ter aceito ajudar com o PSL em 2019, é o Eduardo Bolsonaro, que em 2019, teve por um período, a presidência temporária do PSL no estado de São Paulo, e me pediu para ajudar na tesouraria. E eu fiquei na tesouraria quatro, cinco meses ali, e ali sim, você tem contato, você tem reunião de executiva, você tem um grupo para você discutir as questões partidárias, e você fica mais próximo. Mas eu não tenho contato pessoal com nenhuma outra pessoa. Com o Eduardo, eu mantenho algum relacionamento, sim. Me perguntam, né, se eu sou amigo, amigo, você é muito amigo daquela pessoa que você frequenta a casa, né? E eu não frequento a casa de ninguém. Então, eu não posso dizer que alguém é meu amigo, mas o Eduardo tem uma relação onde eu tenho o número pessoal dele, a gente conversa, troca impressões, as pessoas pegaram isso no inquérito aí, na hora que olharam o meu telefone, conversa normal e querem criar, achar coisa errada onde não tem, entendeu? Então as conversas ficaram em pôr, eu até achei bom que pegaram o meu telefone naquele dia, que eu dei até a senha do meu telefone quando a polícia pediu aquele dia da busca e apreensão, eu falei, eu leve a senha, porque vocês estão inventando que eu mando as pessoas publicarem as coisas, que eu pago pessoas para publicar notícias falsas, difamatórias, pois eu não pago ninguém para publicar nada e não recebo ordem de ninguém para publicar nada. E está aqui, se vocês vão levar meu telefone, leva com a senha. Meu advogado, não, não precisa dar a senha, leve com a senha. Por favor, leiam tudo e me devolvam logo, parem com essa história de me inventar, isso aí é uma história que foi inventada por um sujeito chamado Luciano Ayan, que inventou uma tese que todo mundo que se retuitava e se compartilhava é porque recebia ordens do Planalto. Então eu gosto da tua postagem, eu vou lá e compartilho ela com um comentário meu. Você gosta da minha? Você concorda? Você compartilha com um comentário. O que é normal na rede social? É normal, é orgânico, não, isso aqui nós estamos fazendo porque o Jair Bolsonaro passou uma... Olha só a tese do cara. O Jair Bolsonaro passou uma ordem para o Carlos, que passou para o Felipe Martins, que passou para mim, que depois eu fui ordenado a pagar os caras. O Luciano Davan também também. É, o Luciano Davan, só que é o seguinte, não tem dinheiro para nenhum deles, assim, já olharam, vasculharam tudo. O que tem são colaborações abertas mesmo. Ah, eu colaborei com o Congresso CEPAC. Ah, tá, eu colaborei com o Instituto cujas pautas são essas. CNPJ, tem. Ah, eu ajudei o caminhão na Paulista na manifestação do 7 de setembro. Não, esse ano nem ajudei, né? Uma manifestação de 2019, lá, um 7 de setembro, um 2000 e... um maio também. Tudo manifestações, aquelas que seria com a tua família, que não tem ocorrência nenhuma. Isso tem, mas está tudo declarado. Tem até CPF, CNPJ, nota fiscal. Então, achar qualquer coisa antes de tentar, estão tentando até hoje e já sabem que não tem, mas tem que manter a narrativa. Entendeu? No bloco anterior, o senhor falava do PT no governo, né? No governo brasileiro e o senhor nos contou aí umas histórias até mesmo na dívida externa, né? Agora, comparativo que o senhor faz com a administração agora do presidente Jair Bolsonaro, que tem recebido tantas críticas da mídia e da própria esquerda também, né? A gente sente ele um pouco isolado nessa situação, né? Como é que o senhor vê isso? É, a impressão que a gente tem é que ele é cercado por pessoas em volta dele. Algumas pessoas em volta dele não deixam que outras informações de outras pessoas cheguem. Eu sei que tem muitas pessoas que eu conheço que estão ou já estiveram no governo que reclamam disso. Eu tento levar alguma coisa para o presidente, não consigo porque o entorno é muito fechado, né? Ele tem um círculo e às vezes esse círculo fica muito protetivo dele, né? E aí, não consegue... Isso é o que a gente ouve. Eu não sei se é assim. Eu sei que existem muitas iniciativas do governo que não são divulgadas. Esse pacote, essa mudança mesmo, né? do Bolsa Família que mudou de nome, não sei o que. É um programa... Por mais que a gente discorde, né? De assistencialismo, este ano da pandemia ele acabou se justificando porque você foi um tombo tão grande que se você não faz isso você acaba tendo uma convulsão. Então, foi um assistencialismo maior do que o normal, só que é um programa do governo federal e tem governador até hoje se valendo disso. E a publicidade do governo com a saída do Fábio Weingarten ficou pior, né? E você não tem essa publicidade. Você não tem uma campanha publicitária que mostrem o governo, o lado bom. E você tem, por outro lado, a mídia toda mainstream unida para jogar pedra e jogar a culpa do Bolsonaro em tudo. Muitas coisas não são culpa dele. Então, isso você vê e para mim é uma falta de coordenação da área de comunicação. O senhor já foi um homem de partido ou não? Não. E agora, como é que foi esse convite para assumir um partido político como o PTB? É, a minha experiência anterior foi como tesoureiro, que é uma coisa administrativa, de você auditar e pagar as contas só, durante 4, 5 meses. Hoje, sim, eu estou tendo que ter um trabalho, hoje, eu ainda estou olhando isso como um trabalho de gestão, porque eu não estou olhando com viés, muitas pessoas olham para partido, para a dirigição de partido como viés de candidatura, né? Eu não estou olhando com esse viés, estou olhando, tá bom, o que eu preciso fazer para o partido dar certo? Eu preciso trazer as melhores pessoas, formar os melhores times, fazer a melhor comunicação, fazer a melhor, passar a imagem, passar corretamente os valores, para que as pessoas se identifiquem com os valores, né? O Deus, família e pátria, que são os valores. o Bolsonaro popularizou isso no lema dele, né? Mas, dá para você fazer isso usando outras, não só as palavras, né? Demonstrar com projetos, o que são os projetos que o partido teria se participasse do governo? Isso, 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 você divulgar isso, divulgar, trazer pessoas que apoiem isso, isso é o trabalho do dirigente hoje. Bom, nós estamos falando aí para mais de 40 cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantequeira em algumas cidades do Altietê também, né? Então, eles estão conhecendo o novo presidente do PTB estadual, né? Exatamente. Então, que mensagem o senhor poderia mandar para aquele político, né? Do PTB, ou aqueles que se interessam em migrar para o PTB? Olha, a gente está tentando, para quem está ouvindo, né? A gente está tentando, primeiro, existe, sempre existiu aquele lema que política é para político, é para o profissional de político. Não, eu estou tentando, eu sou diferente disso, eu não sou um profissional de política e nem pretendo ser uma pessoa que vive da política, né? Eu estou aqui para, como se eu estivesse para gerir um time e trazer as pessoas melhores para a política. Porque a gente reclama, só que a gente reclama e não entra, nós vamos ficar à mercê de quem já está lá. Quem está lá fazendo, se eu reclamo e não tento entrar, não tento trazer as pessoas, quem vai mandar em cima de mim vai ser o cara que está lá. E os caras que já estão lá há muitos anos, a gente sabe como é que são. São esses caras que fizeram a lambança toda no país nesses 20, 30 anos, né? E que não tem interesse nenhum. Quando você vê o cara falar, ah, tenho interesse na saúde, segurança pública, na saúde, você vai lá na CPI, você vê os caras, não, nosso interesse, nós morreram. Desculpa, vocês estão interessados tanto em evitar a morte, por que que você não, por que que vocês aprovaram o desarmamento, por exemplo, que aumentou o número de mortes no Brasil? Por que que vocês desviaram tanto dinheiro da saúde? Quando você desvia dinheiro da saúde, você mata as pessoas, diz que o PT desviou 240 bilhões da saúde, segundo o Reinaldo Azevedo, quando ele era um jornalista, hoje ele não sei se ele é mais, ele é só um blogueiro militante, mas quando ele era jornalista, ele fez um levantamento e ele calculou lá, de uma maneira ou outra, que o governo do PT desviou 240 bilhões da saúde. E você acha que um cara, um governo que desvia 240 bilhões da saúde, está preocupado com a saúde das pessoas? Não está. Ele está lá, posando de, você vê lá, petistada toda, sentada na CPI, não, a saúde, as mortes. E o que que eles fizeram quando eles fizeram o governo? Nada, desviaram o dinheiro, roubaram mais. Entendeu? Teve máfia de sanguessuga, máfia de ambulância, máfia de não sei do que, máfia daqui e dali, e os caras lá, entendeu? Sentado, posando de, ah, eu estou preocupado com a saúde. E o interesse do senhor é o PTB entrar agora nesse... O interesse é você, primeiro, a gente tem um grande grupo de pessoas no Brasil, a maioria, que não se sente representado. Tanto você vê as pessoas dizerem até hoje, você vai na rede social, você vê, não importa o partido, importa onde eu vou votar no presidente. Tá bom, isso não importa para votar o presidente, mas importa sim o partido, porque se você não tem um partido formado em bases de princípios, se você tiver partidos que são só legendas de aluguel ou partidos preocupados em fisiologia, em formar bancada para poder negociar melhor com o governo, você nunca vai ter uma base parlamentar para apoiar o governo conservador. O presidente sofreu hoje uma falta de apoio no Congresso, por quê? Porque reina na cabeça das pessoas essa coisa que não importa partido. Ah, não importa partido, importa ele ter a legenda para ele concorrer. Tá bom, para ele ganhar sim, não importa partido. E para ele ter apoio no Congresso? Para ele ter apoio no Congresso, importa partido. Por quê? Porque se você tem um, se existe um partido com estatuto claro, defendendo os princípios e valores conservadores e com punição para o deputado que votar contra isso, você não teria, por exemplo, o que aconteceu no PSL. O PSL elegeu cinquenta e tantos deputados, maior bancada do Congresso, cinquenta e cinco, cinquenta e seis. Passou um deputado, acho que é mais do que a do PT. E você teve no primeiro seis meses um racha, metade dos caras ficaram com o Bivar por causa de fundão. Porque estavam lá brigando para ficar com o fundão. A outra metade abriu mão do fundão para defender, ficar do lado do presidente e apoiar o governo por conta de princípios e valores e pautas comuns. Então, por conta de você não ter partido. Foi todo mundo com uma legenda qualquer, se jogaram lá, não existia uma unidade partidária, uma unidade de princípio, uma unidade de estatuto, de conceito, não existia disposição em criar uma norma para o cara ser obrigado a seguir aquilo. Então, deu, sempre dá os problemas que dá. A fisiologismo, essa coisa de ter que ficar distribuindo cargo, não sei o que, que não é crime, não é errado. A forma que é feita é que é errada. Foi errada. Durante o governo do PT, a distribuição de cargo era baseada em quem nós vamos pôr para roubar. Essa é a distribuição de cargo do PT. Nós vamos pôr aqui já um pessoal que já entrava armado, já tinha as tabelinhas, quanto o cara ia morder aqui, ali, quem ia receber, de qual partido. No governo Bolsonaro, aliás, isso é uma crítica que eu faço ao Bolsonaro. Quando ele foi candidato, ele falava, eu não vou distribuir cargo para partido, em troca de indicação, eu não vou aceitar a indicação política. Errado você falar isso. Quando ele fala isso, eu falei assim, é o erro dele é ficar batendo nisso. Não, não tem problema a indicação política desde que ela seja feita com objetivo diferente. O cara não pode entrar lá para roubar. Então, o Bolsonaro, quando começou a fazer indicação política, eu não fui contra. Por quê? Porque eu soube que nas indicações dele era assim. Não era igual ao do PT. A indicação dele era o cara chegava lá, um dirigente de partido, eu quero indicar esse cara. Tá bom, esse cara tem qualificação técnica? Mostra aqui, quero ver. Ah, tem. Tá bom. Então, é o seguinte, ele vai para lá, fala aqui, avisa ele que ninguém vai acobertar, se tiver alguma lambança lá, eu não vou segurar. Deixa a polícia em cima, deixa investigar, deixa prender. E você que indicou, se o teu indicado fizer lambança, também não adianta vir aqui pedir proteção, eu vou demitir o cara e ainda vou dizer que foi a tua culpa que você que indicou ele. Tá bom? Estão fechados? Se é assim, está indicado. Então, é outra maneira de você fazer. Certo? Agora, ainda assim, isso não evita 100% os casos de corrupção. A diferença é que o governo não pôs lá para o cara roubar. E não tolera, se você pega o cara fazendo, você manda embora. Agora, se você tem um partido unido, hoje, com o estatuto e com regras, o cara nem chega nesse ponto, porque ele tem que obedecer a regra. Ele tem que obedecer a fidelidade do que está no estatuto. E no caso do PTB, é isso, a gente tem estatuto hoje com regras, com princípios conservadores. O candidato a deputado lá tem que assinar que vai concordar com aquilo e que vai votar alinhado com aquilo. Se não votar alinhado com aquilo, chega lá no Congresso e vai tomar punição. Punição regimental do estatuto do partido. Você pode retirar ele da comissão, retirar ele de uma relatoria, você pode tirar ele da liderança, coloca ele de castigo. Mais ou menos o que o Bivar fez com os deputados Bolsonaro? Ele deixou de castigo o Eduardo, a Carla, os outros deputados ali, o Daniel Silveira, o Jordi. Por quê? Porque eles defendiam o presidente, as pautas. E promoveu quem? Deputado Valdir, a Joyce, o Frota, que depois saiu. Essa turma que ficou lá, o Rodrigo Maia, lá pensando nos cargos e no fundão. Então, hoje, o partido que está se preparando para exigir isso dos seus candidatos é o PTB. Primeiro, porque já tem estatuto. Segundo, porque tem uma resolução interna aprovada na Executiva Nacional de não coligação com o PT e com nenhum outro partido do Foro de São Paulo e também não coligação com o PSDB. Bacana. O papo de hoje está sendo com o Otávio Facuri, ele que é presidente do PTB. Daqui a pouquinho, no último bloco, nós vamos falar mais do PTB porque, afinal de contas, em 2022 nós temos eleições. Está chegando. Deputado federal, deputado estadual, vamos ter eleição para presidente da República também. E já já voltamos conversando com o nosso entrevistado de hoje nesse bate-papo que eu tenho certeza que o senhor e a senhora estão gostando. Já já aqui no nosso Pense Nisso. Muito bem, o nosso Pense Nisso de hoje agradecendo sempre a você que nos acompanha. São 280 entrevistados no nosso programa. Muito obrigado pela fidelidade de sempre, todas as noites nos acompanhando e ouvindo aí assuntos interessantes, entrevistados interessantes também, conhecendo um pouco das pessoas porque o objetivo do programa é esse, é valorização das pessoas. E hoje estamos conhecendo aqui esse empresário, um homem de finanças, muito competente na área de finanças, nos contou aí no primeiro bloco, esteve aí em vários países do mundo, passou por várias crises financeiras no mundo e agora é o presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, esse partido que foi fundado em 19... Fundado na época do Getúlio. Getúlio Vargas é um dos mais importantes partidos políticos que nós temos no Brasil e hoje o nosso entrevistado Otávio Facuri é o presidente estadual do PTB e no bloco anterior ele já mandou um recado para todos os PTBistas, você que está nos acompanhando em várias cidades aqui da nossa região, que o PTB vem com tudo, vem com força e principalmente vem com muita ética, não é, presidente? Exatamente, e o PTB mudou radicalmente de posição ideológica, porque o PTB historicamente foi associado com o Getúlio, associado com aquele trabalhismo meio estatizante, o Getúlio foi o autor daquele código da CLT na época dele, do governo dele, foi o autor que idealizou e criou a Justiça do Trabalho e hoje você tem, por exemplo, o presidente nacional do PTB, hoje licenciado Roberto Jefferson, ele é a favor da extinção da Justiça do Trabalho, porque ela só custa e não resolve nada, ela resolve, sei lá, nove ou dez bilhões de reais em causas e custa vinte bilhões para o governo, então não serve para nada, fecha isso aí, distribui tudo para o Juizado Civil e acabou, e ele está certo, na minha opinião, então é uma mudança radical, porque o PTB, enquanto esquerda, sempre defendeu isso, outra coisa, CLT, CLT, as relações de trabalho regidas pela CLT, são muito antigas, a maioria das pessoas hoje, quando vem trabalhar, prefere trabalhar com PJ, ah, quero abrir uma PJ, quero abrir um simples aqui, uma EIRELI, uma MEI, e vem trabalhar, assim, no ramo da comunicação é assim, nas empresas de comunicação, né, muita gente usa PJ, assim, ah, mas os direitos e tal, direitos, sim, você tem alguns direitos, mas os direitos, você pode consegui-los também, de algumas outras maneiras, você consegue, hoje, outras maneiras de você atingir isso, de forma mais eficiente, para o empregado, inclusive, né, o imposto sindical, o PTB defende, hoje, pautas contrárias ao que ele defendia antes, ou seja, deixou de ser aquele PTB Getúlio, hoje é um partido ligado mais, ligado mais aos princípios de Estado menor, de economia livre, né, de menos intervenção do Estado, fim das ineficiências, fim da Justiça do Trabalho e outras ineficiências, e essa é uma mudança que, que está em estatuto, inclusive. E como é que o PTB está se montando para 2022, já que nós temos que ter o fortalecimento das cidades, nós temos que ter também um governador, um novo governador a ser eleito, um presidente da República, como é que o PTB está se moldando nesse sentido? Então, o PTB, nessa linha que você perguntou, do ponto de vista de, na presidência da República, o PTB entende, a gente entende, e eu entendo também, que o grupo de pessoas, associado, ligado, identificado com uma linha de pensamento conservador-liberal, na economia, conservador em causas políticas, em causas sociais e costumes, essa linha, esse grupo de pessoas que a gente quer atrair, a gente entende que o presidente Bolsonaro é o candidato hoje que mais representa, melhor representa estes valores. Ainda que ele tenha feito sinalização para o Centrão, ainda que ele tenha colocado muitas pessoas de centro e até algumas de esquerda no governo, mesmo sem ele saber, depois quando ele descobre, ele tira, mas às vezes vão colocando gente lá. Ainda ele é a pessoa mais próxima e mais representativa desses valores. Então, o PTB já decidiu, independente dele ter decidido ou não ir para outro partido, que irá apoiá-lo por razões principiológicas, não por causa de cargo, não por causa de participar do governo. isso deixou claro, isso já estava claro antes, continua claro agora que a determinação é essa, da presidência nacional e da executiva nacional. Em relação ao Estado, aqui, eu acho que a gente tem que fazer o esforço hoje para trabalhar possivelmente o crescimento aqui em São Paulo da bancada, principalmente trazendo deputados e pessoas que têm o interesse de concorrer, levantando as pautas, que eram as pautas do Bolsonaro em 2018. Eu não acho que vai ser fácil para o candidato que tenha como bandeira o conservadorismo e as pautas, principalmente as pautas que foram as pautas da campanha do Bolsonaro em 2018, não vai ser fácil para ele concorrer debaixo de um partido como o PL ou o PP. Por exemplo, o PP em São Paulo, o PL em São Paulo está com o Rodrigo Garcia. Então, como é que um candidato como o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ou pega ali um outro candidato, uma Carla Zambelli, ou outro candidato alinhado a Bolsonaro, como é que esse candidato vai defender essa bandeira num partido que está apoiando o Dória, o candidato do Dória? Vai ser ruim até para ele, né? Será que ele vai ter que subir no palanque com o Dória? Por exemplo, ou com o Rodrigo Garcia? O PP é a mesma coisa, lá no Nordeste eles têm aliança com o PT em vários estados. Como é que um deputado, como é que o Gilson Machado, que é o candidato do Bolsonaro lá no Nordeste, vai subir no palanque no estado dele se ele está pelo PP, com um candidato do PT? Então, assim, é complicado. Então, aqui em São Paulo, a gente está se colocando para receber candidatos de direita, mesmo os bolsonaros, mesmo que o Bolsonaro seja candidato à presidência em outro partido. Aqui em São Paulo, o candidato a deputado tem que ir para um partido que vai, inclusive, ajudá-lo nessa pauta, porque acredita. Lá no PP ou no PL, eles vão querer os grandes, que têm bastante voto, que voto traz dinheiro, o voto do cara grande traz outros deputados da chapa para cima, aumenta o fundão para ele, mas a pauta, não importa o que ele defende, eu só quero ele pelo voto. Mas a ideia do PTB é lançar um candidato próprio em São Paulo? A ideia do PTB é fazer prévias. A gente quer falar com as pessoas que têm possibilidade de ser pré-candidatas, a governador e senador, e lançar prévias, filiar as pessoas para votar nas prévias. Tem muitas pessoas hoje dispostas a uma pré-candidatura a governador. Tem o Luiz Felipe de Orleans Bragança, tem o Abraham Weintraub, tem o Ivan Sartori, desembargador, esse candidato lá, candidato da Prefeitura de Santos, tem outros nomes que estão dispostos a se colocar em uma prévia, em uma pré-campanha. Então, o PTB quer movimentar os eleitores do campo da direita para ajudar a movimentar as campanhas. Tem candidatos a Senado, tem o Salles, tem o próprio Weintraub, tem outros nomes, tinha o Tarcísio, que parece que é em Goiás que ele vai, então tem nomes que podem se movimentar aqui e com isso a gente roda o Estado, faz eventos e as pessoas vão debatendo isso e no final você decide lá em janeiro e fevereiro se você vai ter alguém com força para ser candidato ou se você vai acabar tendo que coligar com alguém ou não. Bom, o nosso entrevistado de hoje daria aí três, quatro, cinco programas, é o Otávio Farkur. Farkur. Ele é o entrevistado de hoje contando aqui um pouco da sua história de vida e falando também sobre política já que ele é presidente do PTB. Mas, para que nós conheçamos um pouco mais, vamos bater um ping-pong aqui com o nosso entrevistado. O senhor é um homem religioso? Sim, eu estudei na Escola Batista, então eu tenho formação cristã protestante em Escola Batista. Já fui durante a infância muito mais, eu tomava muito mais tempo estudando as Escrituras do que eu faço hoje, mas eu me penitencio por isso. O senhor acha que esse Brasil tem jeito? Tem, tem. O jeito começa dentro das pessoas, é de dentro para fora. Então, quando as pessoas entendem, se conscientizam e começam a pôr para fora o que elas têm dentro, elas se encontram e quando elas se encontram se unem, elas ficam mais fortes. profissionalmente, o senhor ia escolher o caminho certo ou gostaria de ter sido piloto? Não, eu estou super, a parte que eu posso dizer é que eu estou muito confortável e satisfeito com a minha carreira, é uma das coisas que eu mais tenho orgulho da minha carreira, eu me dei muito por satisfeito quando eu encerrei, quer dizer, eu não tenho aquele gosto de, ah, eu precisava ter ficado mais cinco anos, não, eu encerrei satisfeito e realizado. Rapidinho, fala um pouco da família. Bom, eu sou uma pessoa que gosto de família grande, né, tenho aí, imagina, se combinar filhos enteados, uma casa de cinco, né, uma casa cheia, digamos assim, sou filho único, porém, muitos primos, muitos amigos, gosto de, gosto de casa cheia, né, e a família, aprendi com pai e mãe que é a coisa mais importante. A gente aprende isso, a passar isso para os nossos filhos também, né. Quando o senhor reúnei a família assim, como é que é o Otávio na cozinha? Dá certo? Eu gosto de fazer coisinhas simples na cozinha, eu gosto de fazer um franguinho com batata, eu gosto de meter a mão nas coisas na cozinha, gosto de, só não gosto de lavar os pratos, essa parte eu deixo lá para a máquina, né, para a máquina de lavar, né, agora cortar um, cortar um, cortar e fazer aquilo que eu como, eu gosto, frango, carne, macarrão, molho de tomate em pedaços, assim, essa parte, mas tudo simples, tá, não me peça algo muito complicado. Muitas viagens? Fiz muita viagem na vida, ainda tem uns cantos do mundo que eu não conheço, mas está nos planos ainda. Uma interessante, uma viagem interessante que o senhor fez? Uma das viagens mais interessantes que eu fiz foi quando eu estava aí em família, tá, na época estava com, eu não tinha os filhos pequenos, né, era recém-casado e estava com meu filho e meus enteados, na época, 2018, e foi um, um giro pela Europa inteira, em 6 mil quilômetros eu fiz em 20 e poucos dias e a gente foi para todos os países e eu gostei muito porque me deixou, foi um período de recordações, eu conheci muitos lugares que eu não conhecia com crianças e foi muito bom esse período, essa viagem. Outra viagem diferente dessa foi uma com 16 anos e eu fui para um summer school na Escócia sozinho, foi a primeira viagem sozinho mesmo, com 15 anos você fica lá 45 dias sem pai, sem mãe, sem nada e essa me marcou porque foi um período de você está, você está, é uma, você é um adolescente virando homem. Pessoas marcantes na sua vida? Olha, eu teve uma pessoa na minha escola que foi marcante, um diretor da escola que foi a pessoa que na época eu com 12, 13 anos de idade eu tive uma perda muito grande na família que eu perdi uma irmã para o câncer e naquela idade com 12, 13 anos se você descamba ali naquela idade você fica, você pode descambar para drogas, você pode descambar para essas coisas que você depois é difícil sair e eu tive essa pessoa na escola um conselheiro da escola ali que era um conselheiro disciplinar mas ele quase que foi um terapeuta para mim, ele me reunia comigo toda semana às vezes duas vezes por semana e eu tinha muita raiva por que isso aconteceu por que a pessoa morre não tem culpa de pegar uma doença dessa e foi uma pessoa que ficou tomando conta ali de mim num período onde até a família é difícil porque para pai e mãe que também é a perda para eles é maior ainda é um filho para mim era uma irmã para eles era um filho então essa pessoa me marca até hoje quando eu vejo ele é americano nem mora aqui mais quando ele está no Brasil o encontro é uma choradora só mas você me perguntou é a primeira pessoa que veio à cabeça ele chama-se Michael App depois ele foi virou o reitor da escola virou o diretor da escola mas ele era na época o conselheiro disciplinar e ele me deu uma atenção especial como se fosse um terapeuta o senhor tem algum ídolo? ídolo? não ídolo humano não a gente tem como ídolo só a pessoa de Jesus Cristo mas ídolo humano as duas últimas perguntas não que Cristo não seja humano ele já foi humano hoje o senhor poderia trocar uma semana do seu futuro por 15 minutos do seu passado nesses 15 minutos o senhor estaria aonde fazendo o que? se eu pudesse voltar atrás então 15 minutos do seu passado o senhor troca uma semana do seu futuro por 15 minutos do seu passado o senhor estaria aonde fazendo o que? olha eu vou até ser vai parecer que eu sou eu gostaria de estar ali numa semana numa das semanas de crise asiática ou crise da dívida para poder saber o que ia acontecer e ganhar mais dinheiro mas eu nem posso falar isso eu acho que eu gostaria de ter mais tempo com certas pessoas que eu isso seria a primeira reação de quem pensa só nisso você pensa posso voltar atrás quero voltar para onde eu podia não eu queria estar mais tempo com pessoas que não estão mais aqui trocaria para ter uma semana com essas pessoas e a última pergunta uma grande saudade eu tenho minha maior saudade hoje de quem não está mais aqui é meu pai essa pessoa que não é ídolo porque a gente não tem ídolo mas é uma pessoa que é um exemplo de vida para mim como uma pessoa não só pelo que ele fez como empresário como nos negócios foi o que ele fez como pai eu nunca vi uma pessoa amar tanto um filho em relação ao que eu vi ele amar e não foi nem a mim ele fez de tudo que ele podia para salvar uma pessoa que ele amava tanto quanto ele me amava que a pessoa a minha irmã que faleceu e eu vi ele se desdobrar em mil para evitar infelizmente mas aquilo me marca e depois isso se refletiu em episódios na minha vida durante períodos na minha vida onde eu precisei de pai para me ajudar como pai eu nunca precisei dele para me financiar para me ajudar com dinheiro ele sempre fez de bom grado mas eu nunca pedi ele falava filho guarda o teu que eu vou te ajudar mas eu tenho não preciso eu estou ganhando guarda que eu vou te ajudar mas não é isso que me faz lembrar dele é as brigas que ele assumiu por mim que não tem nada a ver com sustento ele brigando como pai mesmo para procurar defender os interesses e teve duas três situações na minha vida que eu nunca vou esquecer Otávio obrigado foi uma honra entrevistá-lo e com certeza o nosso telespectador gostou muito de conhecê-lo mais de perto e muito sucesso nessa sua carreira e principalmente nessa carreira política porque nós precisamos de nova mentalidade política nesse Brasil como é a sua muito obrigado obrigado tá aí o entrevistado de hoje foi o Otávio Farkuri que nos contou um pouco da sua vida ele que é um profundo conhecedor espectro em finanças e também agora presidente do PTB e foi uma honra com certeza o senhor, a senhora você jovem que nos acompanhou tê-lo ouvido no programa de hoje muito obrigado pela sua sintonia pela sua audiência amanhã às 10 da noite de volta com mais um entrevistado importante como foi o Otávio e outro assunto que eu tenho certeza que você vai gostar também muito obrigado e até lá